Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazer pra vocês mais um vídeo do Yark no canal Hoje estamos aqui com o microfone quase na boca, quase enfiando na minha boca né Daqui a pouco começa a engasgar com o microfone, não sabe porquê né Mas bom galera, hoje eu vou trazer pra vocês um tutorial referente a como farmar os itens que precisamos E agora, a bola da vez é elemento tá Esse evento, ele acontece aleatoriamente no mapa Tá vendo esses veios aí, eu tô em pausa porque ele tem um tempo pra sumir Então tem uma hora que ele vai sumir galera, sim, ele vai sumir Então, ele é a mesma coisa do evento daqueles drops Eu recomendo tá com o velanossauro né, com esse item, esse dinossauro excepcional Por quê? Porque ele não danifica estrutura Então ele vai ajudar muito você tá farmando isso daí Mas primeiramente tem todo um processo, são 5 levas E essas 5 levas demoram um tempo específico Bom, já estamos aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, eu vou descer já Aqui ó, tá vendo ó, 4 hostis Já tá na leva aqui já Pronto, bati aqui Vamos ver se já tá na leva aqui já, cadê? Eu tenho que destruir todos os dinossauro, tá? Olha lá, vocês podem ver que ele não dá dano Vamos achar mais dinossauro Bom, o que que acontece aqui nessa situação? Você vai batendo nos itens, nos dinos que estão aparecendo Tá? Todos os dinos que estão aqui em volta, vocês tem que ir matando todos eles E depois que você matar todos eles Ó, mais aqui ó Vamos ver se tem mais alguma leva A única coisa que me deixa caber é isso aqui, galera Às vezes ele buga Vamos ver quantas levas faltam Falta Falta rave 1 Hostile, é, no caso agora vai aparecer mais um Você não pode deixar ele destruir principalmente esse aqui do meio Esse aqui do meio é o que comanda as outras veias, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês a localização no mar Pra vocês estarem vendo Deixa eu ver aqui, cadê? Cadê? Ah, mano, eu perdi Ah, não, tá aqui o GPS Vou colocar o GPS aqui Estamos aqui nessa localização Tá vendo aqui ó É esse local aqui E tem de bater em algum lugar aqui, mano Olha lá, 25 hostiles E os caras estão arrancando vida pra caramba aqui dos bagulhos Olha lá, mano Caraca, mano, vamos logo, velho Ai, mano O bom é você ter mais gente, mano Vocês estão vendo aqui que os dinos não querem nem saber Eles atacam mesmo, são vários Olha só, mano Vamos correr Lá, ó, lá na frente Então vocês tem que ir Ai, mano, desbuga, desbuga Por que que eu tenho que me preocupar com esses pequenos também? Que quanto mais sobrar, melhor é Mais itens vocês vão ter, tá? Mais elementos vocês vão ter Então eu tenho que ir destruindo aqui tudo Deixa eu ver Falta mais nove hostiles Caraca, velho Vai, não buga não, cara Sai daí, velho Esse é um problema sério, pessoal Deixa eu ver aqui Pronto, já foi mais uma leva? Já Agora temos a leva 2 de 5 Agora é a 3 de 5 Olha lá, mano Destruíram uma aqui, ó Tá vendo, ó Isso aqui eles destruíram Então quer dizer Conforme eles vão destruindo, mano Ó Isso aí rebenta com a gente Quanto mais itens você tiver pra formar Melhor é Bom, e aí Isso daqui vai te dar muito item Muito item Eu recomendo vocês virem Com a picareta Ascendente Tá? Uma picareta ascendente Que é o básico do básico Pra vocês estarem vindo Nossa, sumiu da parede aqui mesmo Caraca, velho Sai daí, sai daí, sai daí Cadê? Vamos ver se vai começar Já começou 28 hostiles Sozinho Sozinho Não dá, mano Olha os bichos vindo Sai, 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 sai Caraca, mano E esses piteiros são chatos Esses piteiros aqui Vai Não trava Por favor Não, 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 não No meio Ah, mano Ah, mano Eu não podia dar pancada Olha lá, mano Olha lá, mano Eles estão destruindo tudo Sai, velho Sai Quantos faltam? Falta seis Falta seis O meio O meio é o que vai O meio é o que vai fazer, mano Caraca, velho Tem mais ali Tem mais ali, tem mais ali, ó Ó, tá vendo Caraca, velho Vamos ver se já foi Vamos ver Vai Mais uma leva A hora que começar A gente já vai lá Deixa eu fazer o seguinte Eu vou dropar todos esses itens Pra vocês verem o quanto que eu consigo Tá? Só pra vocês verem Tá? Só pra vocês entenderem Por enquanto não Vou dropar também Do nosso dino aqui Oxi Por enquanto os bichos Tá atacando, cara Mas aí apareceu a leva Vocês podem ver, ó Olha lá, 28 dinos Eu tenho que proteger mais um meio aqui, galera Mas quanto mais eu proteger pra cá Melhor é pra mim, tá ligado? Porque mais item eu vou conseguir Não, não buga não Pelo amor de Deus Caraca Caraca Bom, velho Vamos lá Vamos achar mais ali Ali embaixo Ali embaixo Não buga não Pelo amor de Deus Caraca, velho Vamos ver quantas faltam Falta 6 hostiles Hostiles Tem que dar aquela geralzinha Aqui Mano, tem bicho que fica escondido Mano Isso que eu acho errado, velho Vamos lá Falta 3 Aqui, aqui que embaixo Vamos ver onde é que tem mais Mas agora Peraí, cara Bom Ainda bem que eles têm bastante vida Esses negócios aqui, mano Ah, e eu não posso bater Olha Se você bater Destrói Agora se você der a rabada da morte Aqui não destrói Então você tem que ficar esperto, cara Quanto mais veios Ficarem disponíveis Melhor é pra você, tá Bom 20 hostiles Estão vindo Lá de Lá de baixo Daqui Não deu nem tempo Não deu nem tempo Não Aqui não Boa Bom, jovens Como eu havia dito pra vocês Eu estou fazendo um sistema Pra ensinar vocês Tá Depois não adianta Não, a metade tá usando o código Pra fazer isso Isso aqui eu só tô apenas Mostrando pra vocês A dificuldade, ok Mostrando pra Não tem nada aqui Mostrando pra vocês Como que funciona Porque depois que vocês Conseguirem Opa Quantas faltam Porque depois que vocês Estiverem no servidor Galera Vocês vão ter que se virar Sozinhos, tá ligado Caraca, velho Vamos ver Falta um Falta um hostile Cadê? E o último hostile Foi esse viado Aqui, eu acho Vamos ver Não, não foi não Ali, ó Pronto Aí sim Será que foi? Vamos dar uma olhada É Agora tem a leva 5 Que é a leva mais chata que tem Que tem muito dino aqui Agora eu vou pegar todo o item deles aqui Só pra limpar mesmo Vamos ver quantos que vai faltar aqui Olha lá 21 hostiles Quero saber de onde eles estão vindo Mano Apesar que vem alguns de baixo aqui Foi um Ai, 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 ai Vai Os raptor lá Os raptor lá Louquinho, mano Caraca, velho O bagulho aqui Tá sendo zica Não buga não Não buga não Falta 8 8 8 Animais Para nos Dar o sisteminha aqui Cara Cadê Pronto Falta mais quantos Cadê o pessoal? Aqui, ó Mais um Quantos faltam? Falta mais um Olha lá Aqui eu vou matar com o estilo Pronto Tá vendo, ó Elemente, veio, protect Aí o que você faz agora? Você vai descer Pegar sua picareta Vocês vão ver que tá vazio aqui Mais uma coisa que eu vou recomendar a vocês Não destruam a do meio Se você destruir a do meio Todos os outros veios somem Sim Todos os outros veios somem Então vocês vão pegando aqui, ó Entra debaixo da terra aqui Pega esses veios aqui também Lógico que vocês não vão conseguir Entrar debaixo da terra Igual eu tô fazendo Com esse bug Maravilhoso aqui Mas vocês vão pegando, ó Vamos lá Mais um aqui Eu vou pegar todos aqui, pessoal Só pra vocês verem Vou entrar debaixo da terra aqui Ah não Entra aqui Aqui, ó Aê Caramba Eu cheguei quase com o meu microfone aqui, mano Aí, boa Vai daqui, cara Vamos lá Vamos lá pra cima aqui Vamos pra cima Mais um veio aqui E vamos pegando, galera Ó, vou mostrar pra vocês Tudo o sistema aqui Pra tá pegando todos os veios Aproveitando o máximo Que tem os veios aqui, ó Boa Boa Boa, já era Tem veio pra caramba Vocês podem ver Eles Tem muito, muito veio aqui Isso aí dá muito elemento Pra vocês aí Que estão afim de formar elemento, né Pronto Vou formar tudo, galera Vou formar tudo Pra vocês verem Pronto Aqui já foi Ali tem mais um veio Aqui tem mais um, ó Ah, e mais uma coisa Eu sei que vocês vão perguntar depois Meta Ó, tá vendo aí, ó Esses dinos aí Eles não vão atacar mais o veio Não é o correto eles atacarem mais Se eles atacarem Algum bug Tá acontecendo, tá ligado Olha lá Completo Pronto Tem mais um veio ali Eu vou pegar todos Pra vocês verem a quantidade De elementos que a gente vai conseguir, mano Mais dois veios aqui Mais um aqui Eu não sei se esse bug Vai acontecendo oficial De você entrar dentro da terra Eu lá vou deixar pra lá, mano Pronto E a gente vai quebrando Bom, pessoal Eu como eu já peguei muito item Agora eu vou pelo meios Mas só que se eu pegar todos aqui Vai ter muito elemento, tá ligado Vai ter muito elemento Aí, ó Elemento demais, cara Dá uma olhada Dá uma olhada pra vocês verem Vamos lá Pronto Pronto Caraca, velho Eu tô limpando tudo aqui, mano Bom, pessoal O que que eu vou fazer agora Tem bastante veios, ó Vocês podem ver Tem muito veio pra tá pegando Então o que que eu vou fazer Eu vou pegar o do meio agora Vou pegar o do meio agora Pra gente tá finalizando o vídeo logo Vocês vão ver que os outros veios vão sumir Então E olha quanto elemento tá vindo Pronto Todos os outros veios foram destruídos, ó Dá uma olhada E aqui temos O nosso amigo Element Dust Que a gente usa bastante Temos os elementos, ó lá Muito elemento, galera Dá uma olhada pra vocês verem Muito elemento aqui, ó Basicamente a gente consegue Muito elemento Element Dust Muita coisa Que a gente vai conseguir Tá utilizando aqui Pra fabricar Os nossos itens Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece de deixar aquele like Aquele favorito Se inscrever no canal do Team Metralha Tamo junto a nós Valeu, metralhão Com mais um vídeo pra vocês Z Z Z Z Z Z Z Z Obrigado.